Olá meus irmãos Beleza Pura, Leandro aqui de novo na área para trazer mais uma participação special virtual agora com o irmão Dave, violista dosbão lá de Curitiba, é que eu costumo brincar com os irmãos que tocam viola, o violeiro, mas não é violeiro não, o violeiro é quem toca viola é o violista, tá bom irmãos? Bom Dave, nós tocamos o hino 226, deixa eu ler o nome, a história do evangelho beleza irmãos? O hino 226 do Inário 5 CCB, beleza irmãos? Dá uma conferência no vídeo aí, não se esquece deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha aí para nós, beleza? Dá uma conferência desabensão bom Dave, tamo junto aí, confere o vídeo aí, vai vendo E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL